Olá meu povo lindo vocês espero realmente que sim pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal o Pereira Trader só hoje eu tô um pouco o diabo que vamos dizer assim nós toca carcaça só o pó da rabiola esse é gripe que é eu sei que eu tô tô bem se eu tivesse operando a mão só eu não teria não teria ali operando não tá meu robôzinho deixei trabalhando aí é aí não tô mostrando a tela quero mostrar a tela para você e vamos também agora certinho tá tudo certinho é pessoal seguinte hoje eu quero falar para vocês sobre o conhecimento aí da sua área de trabalho trabalho tá conhecimento e do que você vai fazer aqui na bolsa de valores Quais são os nossos as nossas ferramentas de trabalho primeiro o capital sem capital você não consegue operar segundo você precisa encontrar uma boa corretora você precisa encontrar aí uma boas ferramentas por exemplo a ferramenta aí que seria o gráfico né para você fazer enviar suas ordens para corretora da bolsa de valores tá então você tem que ter aí é ferramentas boas tá seria aí as plataformas tá que tem várias assim como eu já falei aqui no canal é triste tem até o Ninja Traders eu nunca usei não sei se é bom o meta meta 3d4 meta 3d5 tem é a família da própria netop de onde próprio ir próprio modal próprio não não sei o que tem próprio para todo lado né próprio é incrível não tem como tem variação de porte e agora tem a parte pro né que é essa que a gente usa aqui e depois acima disso aí ainda tem mais acho que o outro que lançar agora tem o outro Black Arrow que lançaram para fora que também né ou seja tem muita opção aí então pessoal é o que eu quero dizer para vocês e a respeito dos robôs tá dos robôs né enfim você conhecendo bem o seu os seus modos operando vamos dizer assim o que você tem que fazer tá é o que você precisa nem dinheiro corretora plataforma beleza é um computador aqui realmente super suas necessidades não precisa ser coisa de última geração não precisa ter esse monte de tela aqui tá uma tela só já é suficiente mas pessoal uma coisa que é extremamente necessário você entender o que você está fazendo com tudo aquilo que você tem na mão tá e para o robô não é diferente o robô não é diferente tá essa ferramenta que eu tô disponibilizando para vocês aqui é uma ferramenta excepcional tá é uma ferramenta bem profissional e com ela você tem as centenas de formas de operar diferente tá é na cada parâmetro que você que você altera você alterar aí um tique por exemplo no stop um tique por exemplo no game isso aí altera totalmente o resultado da estratégia ou seja uma estratégia completamente nova apenas você mudando alguns parâmetros tá um outro parâmetro tá então quando você tem adquirir uma ferramenta dessa procure saber extrair todo o seu potencial antes mesmo de ir para conta real para você entender o que vai realmente suprir para você ali tá então tente tente trabalhar em cima disso tentar conhecer pega a plataforma olha todos os detalhes da plataforma o funcionamento dela certinho pega o robôzinho ver todo o funcionamento dele certinho a corretora entenda como funciona certinho para uma hora que você realmente precisar saber o que fazer tá não espere tudo é de mão beijada porque por mais que você tenha já uma ferramenta pronto que na plataforma tá pronta é o robôzinho está pronto mas é legal você entender todos os parâmetros do funcionamento e tudo mais tá aí uma prova disso pessoal é o seguinte eu até então não tinha utilizado esse robôzinho no dólar é porque por falta de tempo porque essa esse robô meu perdão pessoal esse robôzinho meu eu desenvolvi basicamente para índice mas como eu sempre falo caramba mas como eu sempre falo é ele foi desenvolvido baseado em tiques e não em preço real do mercado tá por exemplo o índice se movimenta cada cinco tiques o dólar a cada cinco pontos o dólar movimento a cada meio ponto ações a cada 0,01 centavos e assim sucessivamente aí tá para determinados ativos aí que a tem que ver o que você vai operar até o negativo lá faz parte tá pessoal certo é totalmente normal enfim aí o que acontece pessoal eu só estava fazendo isso mas eu sabia que funcionava no dólar aí eu peguei para fazer fazer testes no dólar tá eu não tinha feito ainda porque requer muito tempo não adianta pegar aquele teste automático da corretora você tem que pegar aí no replay de mercado pega um dia e dia testa esse dia inteiro pega um outro dia testa o dia inteiro pega outro dia testa o dia inteiro o robôzinho no replay de mercado para ver ou se você estiver operando também testa o dia inteiro conta simulador para ver aí as melhores possibilidades dele tá é de acordo com os últimos testes que eu fiz tá aí alguns dias uma semana ou mais baseado na estratégia que eu utilizo aqui o mini índice eu encontrei alguns números legais tá alguns números legais e aí eu resolvi colocar o robôzinho de dólar também para trabalhar hoje tá aí eu tô trabalhando ativo aqui tá pessoal aqui o dólar ativo ele fez uma única operação tá aqui fez uma única operação de r$ 80 descontando as taxas já fica 77 60 tá única operaçãozinha bonitinha tá lá tá dando é tipo assim só precisava o que eu testar e colocar funcionar não sei se eu vou colocar todos os dias ainda porque eu falo para vocês primeiro eu testo em conta real eu testo em simulador replay depois eu tenho assim conta real e depois eu passo os parâmetros para quem quiser aí é analisar e ver se vai servir para a pessoa ou não tá então primeiro tô testando aqui não sei se eu vou continuar todos os dias no dólar por enquanto eu quero encontrar o meu os melhores parâmetros para ele tá aí é uma e é uma é uma tarefa cansativa porque você não pode testar um dia dois três dias três dias não são vários e vários e vários dias aí semanas e até meses tá para encontrar os melhores parâmetros e quando você altera um parâmetro automaticamente alterou a estratégia inteira você tem que começar o seu teste todo de novo tá tudo de novo e começando seus testes novamente você acaba tendo que disponibilizar mais tempo e assim sucessivamente tá para conseguir encontrar os resultados tá do jeito que eu estou esperando agora eu gostei bem por enquanto o resultado tá é vou aguardar aí no decorrer dos dias e aí eu passo para vocês a forma que eu tô pedindo belezinha mas ele funciona muito bem no dólar também tá pessoal ó esse aqui é o ativo do dólar o dólar tá aberto aqui embaixo tá tá real te mostrar aqui para ninguém falar que simulador assim eu tô eu tô não tô ruim pessoal tô também não o corpo ruim parece que eu tô doando parece dor mas eu tô bem tomando os remédios já ver se daqui a pouco melhora deixa eu ver aqui sete minutos de vídeo pessoal vou dar uma pausinha aqui enquanto eu vou me ajeitar umas coisinhas aqui deixa decorrer um pouquinho mais ó tão positivo positivo de novo tá enquanto decorre um pouquinho mais operação aqui daqui a pouco eu vou dar uma volta para finalizar o vídeo não vou devorar muito nesse vídeo hoje não porque hoje tá meio complicado tá então só um pouquinho e dá conta pessoal tá querendo finalizar essa operação aí não sei se vai pegar no quem já não eu vou dar uma só para vocês e mostrar uma operação no dólar mas por enquanto não tá dando operação tá pessoal eles tem aqui ó acho que vai pegar uma reentrada aqui ó vamos ver a outra entrada aqui automaticamente fechando aqui coloca uma outra entrada aqui uma saída aqui e o dólar pessoal como vocês podem ver a linha verde está acima aqui tá é a média curta e a média longa tá baixo então o que acontece aquele tá habilitado para compra por quê porque eu estou utilizando o filtro de médias tá então se ele bater na linha azul aqui que é o suporte e fechar acima ele vai comprar e assim sucessivamente tá queria mostrar uma entrada no dólar para vocês verem mas por enquanto não está dando um pouquinho longe ainda tá enquanto isso o índice vai trabalhando o índice é muito mais rápido né o dólar pessoal geralmente ele tem uma tendência mais forte né o dólar ele segura um pouco mais na tendência eu gostei eu gostei no dólar também inclusive para deixar um stop mais curto no dólar e trabalhar com menos contratos tá a princípio eu tô trabalhando com uma entrada e cinco reentradas no dólar e o final do 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 resultado final ele dá aproximadamente a mesma coisa que o índice nos meus estudos tá pessoal nos meus estudos eu preciso definir certinho quais os melhores parâmetros aí para trabalhar nele beleza mas a outra pausa aqui já volto pera aí e só uma coisa legal o que que é legal de mostrar para vocês ó e se vocês reparar o preço ele tá trabalhando aqui ó e aí e aí e aí e eu poder a senha as ordens para vocês né ó você tá trabalhando isso aqui pessoal tá em um triângulo tá tá em um triângulo tá então eu percebi isso quando chegou aqui e voltou tá pessoal não é tão simples a gente reconhecer enquanto tá acontecendo o movimento tá mas se a gente prestar bastante atenção a gente consegue perceber eu percebi quando estava aqui ou seja se eu tivesse operando manualmente mas colocado uma ordem aqui aqui ficaria lindo o que que o preço pode fazer aqui duas vezes ó duas coisas pode bater aqui e voltar a subir a estourar para cima beleza ou preço pode fazer o seguinte pessoal que é o que eu acredito que vai fazer descer aqui voltar aqui testar e depois arrebentar para baixo tá é o que eu acho vai fazer porém não é certeza que vai fazer mas ele pode simplesmente bater aqui subir novamente descer novamente para depois fazer esse movimento também tá pessoal mas a propriedade maior meu ponto de vista é que ele faça esse movimento aqui tá não sei ainda se ele sobe ele vai fazer o mesmo movimento assim vai subir testar e continuar subindo tá importante a gente ficar atento quando finaliza isso se a gente não operasse o robôzinho tá se eu não tivesse operando o robôzinho olha como respeitou ele de novo tá vendo pessoal um respeito ali de novo tá segurando tá segurando pessoal entra muita gente vendido quando as pessoas observam esse movimento tá aí vai testar aqui embaixo e pode simplesmente bater aqui voltar para cima testar e ficar no criando até estourar e agora que ele estoura ele faz esse movimento aqui eu acredito que a probabilidade maior que ele vá para baixo tá mas não tem como saber tá pessoal deixa eu trabalhar aí e aqui ó tem uma uma resistência muito forte tá resistência muito forte isso aqui se eu não me engano é o máximo de pico de volatilidade do dia anterior eu tinha colocado antes eu tava tava para baixo ali né eu tinha que eu tava assim né tava escondidinho ali mas ele eu já tinha colocado antes aqui que eu vi no dia anterior tem um pico de volatilidade deixa eu dar uma olhadinha ver se é isso mesmo é isso aqui é isso aqui é um pico de volatilidade do dia anterior tá pessoal exatamente isso vou voltar aqui pronto é isso aqui é um pico de volatilidade do dia anterior na verdade é isso aqui eu vou mostrar para vocês é problema não o volume profile eu gosto de mexer muito na tela que eu tô trabalhando por causa das ordens tudo mais para fazer cagada né ó tá vendo esse pico de volatilidade aqui ó eu coloquei essa linha para eu entender aí o que tá acontecendo ó torou para cima tá pessoal eu ao contrário do que eu imaginei vamos voltar lá desenho ao contrário que imaginei agora o que que qualquer probabilidade qual que a probabilidade aqui pessoal fazer esse movimento que eu desenho para baixo aqui fazer acima tá a probabilidade é que ele passa esse desenho aqui é desse a testar para depois subir mas nada impede que eu acho que é isso mesmo vai acontecer tá são probabilidades o local de entrada seria aqui quando eu tivesse voltando você tiver operando aí numa uma no para manual tá mas vamos voltar para nosso robôzinho que a gente não está operando de forma manual nós estamos no automático deixa eu colocar aqui na aba do meu o bozinho e eu não gosto de mexer muito aqui entendeu é isso que eu não gosto de mexer muito aqui bagunçado depois pronto agora tá certinho bonitinho ó desceu com tudo pode acontecer aquilo lá que eu falei para vocês testem baixo aí continua subindo que é o que por enquanto tá fazendo tá mas ele pode perder a força continuar caindo porque a tendência principal do dia de queda tá pessoal pode ser simplesmente um movimento falso é o que a gente espera né e mesmo assim se não for se ele trabalha lateralmente mesmo subindo um pouquinho lateral tá a probabilidade de gente sair ninguém é muito alta então é tranquilo sempre probabilidades ao dólar pessoal o dólar se ele fecha ele bate aqui é no suporte fecha acima aí ele vai entrar com uma ordem de compra tá isso que eu queria mostrar para vocês vamos ver se vai acontecer isso ah vamos ficar junto aqui vendo se vai acontecer isso E aí E aí o pessoal já carcaça não tá muito boa não viu novinho né já não é novinho aí dá umas coisas dessas aí você já fica só o pó da rabiola tá tudo faz parte faz parte faz parte e a espalha e vai dolinha desce para fazer uma entrada para mostrar pessoal a linha hora agora agora e fazer uma entrada aqui ao vivo que não é ao vivo né quase eu vou fazer essa entrada para vocês verem o funcionamento E aí hoje 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 tá legal não teve nem deixa essa câmera aqui ó pessoal hoje foi legal hoje não teve nada de de nós sermos é quatro reais não logo é o negativo por quatro reais apenas tá legal né legal todos os dias fossem assim seria maravilhoso tem alguns dias que são a maioria na realidade acho que é assim a maioria mas acontece negativo acontece de nós também assim como aconteceu ontem eu mostrei para vocês aqui tá ó ó tá batendo tá quase batendo aqui na no suporte tá vamos ver se pega a superação pelo menos ele para eu poder mostrar para vocês e a pá do tacho e aí olhinha força para baixo pouquinho só o dólar você pode voltar à vontade enquanto eu quero que você desce um pouquinho e pronto pegou lá tá pessoal pegou aí no suporte é se ele fechar assim para cima ele compra tá ele continua fechando abaixo e as médias cruzam aí não vai comprar mais tá pessoal aí se ele fechar assim enquanto as médias não cruzarem ele vai fazer uma compra aí aguardar para ver se realmente vai fazer e a probabilidade de ele fechar acima comprar e o preço der uma pico de volatilidade alta grande tá porque ele tá no suporte aí a cortina relativamente forte ele pode abrir aqui para cima e uma certa força para cima tá e automaticamente o índice uma certa força para baixo aí tá tá subindo mas pode acontecer isso aí guardar um pouquinho aí até dar essa entrada pelo menos aí é olha que legal pessoal a nossa recompra tava mais para baixo com vocês podem ver no início do vídeo tá a nossa reconda tava aqui embaixo tá não foi fazendo novas entradas e saída entrada e saída da nossa recompra já tá acima tá vendo tava bem aqui embaixo aqui no fundo já tá bem mais assim então fica bem mais fácil a gente sair da operação aí alguém tá por quê por causa do gradiente que ele vai trabalhando comprando e vendendo comprando e vendendo tá fecha dólar acima quero que faça uma entrada aí para todo mundo ver lá vamos lá vamos lá a vozinha muito todo meu Deus do céu é o índice parece que voltou na consolidação eu não gostaria que ele estourasse acima ali tá pessoal o quinto eu queria que ele descesse dólar eu espero que ele feche é um tendo assim você deixar mais uma baixa ali é tranquilo porque a média não vai cruzar ainda tá mas eu quero que feche um acima para ele comprar eu quero que ele compre para que o dólar entre em operação agora tá um ótimo lugar aqui ó tá vendo aqui tá nesse suporte grande aqui um suporte aqui das nossas do nosso forte resistência tá e tem suporte do fundo do dia aqui ó pode observar tá bem próximo aqui tá e aqui ó nesse suporte forte próximo desse aqui que eu fui tá vendo mas não tá conseguindo romper esse suporte abaixo você fecha acima a probabilidade de você subir com uma certa força né isso é bem legal eu percebi aqui para vocês verem certinho no dólar eu percebi pessoal geralmente quando quando a gente faz uma entrada ele vai ao mercado né quando a gente entra nessa 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 comparação ele entra mercado geralmente ele tem um spread de meio ponto às vezes até um ponto até um pontinho tá geralmente ele olha que ele fecha e rompe rápido né olha lá vai fechar vai ainda não quase quase e aqui voltou para a consolidação pessoal voltou para a consolidação aqui eu não quero que rompa acima tá a minha vontade que ele rompa e não vou para cima você pode até pegar essa nova ordem aqui mas sem que ele rompa acima desse topo tá pode fazer um mini rompimento falso vamos dizer que a gente espera né eu falei que esperar só o dólar fazer uma compra aí mas não tá querendo não não dá nadinho rompeu assim lá aparentemente por enquanto é um momento falso vamos ver se ele vai permanecer nesse movimento ou não é rompeu é o bonitinho bonitinho ao contrário do que a gente queria né mas tá tranquilo deixa nossa ordem aí nossa só tem 900 reais e daí só de novo paciência fazer o que é difícil da dois dias seguindo mas não é possível não e o dólar quero que ele fecha acima vai na linha vai na linha fecha acima por favor E aí 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 o índice eu acredito que é só um pullback que o índice tá fazendo tá pessoal tá vendo uns cinco minutos aqui ele tem um pullback tá vendo o bonito de força compradora é nos cinco minutos mas acredito que é um pullback ó pessoal no dólar infelizmente não vai comprar dessa vez eu queria que ele comprasse aqui mas ela cruzou né então o que vai acontecer ele vai ficar fazendo movimento laterais 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 até que essa linha disso de resistência dessa e ele passa uma venda mais ou menos por aqui por aqui tá que é o que pode acontecer tá enquanto isso vamos deixar trabalhando aí eles mexem não tem mais tempo pessoal não tem mais tempo para ficar aqui hoje tem que cuidar cuidar dos meus objetivos agora já é 11 horas praticamente tá vou deixar rolando aqui por enquanto a sem reais negativo aqui 76 positivo aqui no total do dia 60 negativo 50 negativo podem ver aqui tá dando para ver certinho bonitinho deixa rolar a probabilidade de alguém é alta da voz pode acontecer também felizmente mas faz parte tá eu sempre falo desde que a gente trabalha em cima disso aí tá tudo certinho bonitinho não tem problema nenhum não deixa rolar beleza e assim que eu testar mais as configurações eu passo as configurações do dólar quem quiser testar as configurações também do dólar pede no grupo conecte da anelógica que eu mando para vocês lá o que estou testando para vocês testarem também mas testem simulador e simulador de mercado belezinha ó pessoal vou ficar por aqui eu vou botar de parar achei tá por aqui que hoje não tô muito bem que com Deus um beijo para todo mundo valeu fui